Auto Shopping Rodrigues, o Auto Shopping de toda a Bahia Olá, um ótimo dia pra você em toda a Bahia, um maravilhoso domingo pra todo mundo Estamos mais uma vez direto do Auto Shopping Rodrigues Aqui na Avenida Jequitá e a Cidade Baixa, perto do Ferry Boat Para proporcionar a você mais um amanhã com grandes oportunidades para comprar, vender ou trocar o seu carro Do popular ao premium, são mais de 500 carros multimarcas em 24 lojas Tudo isso em um ambiente aconchegante com estrutura moderna, amplo estacionamento E arquitetura planejada para te proporcionar uma excelente experiência na compra de veículos seminovos Você que está procurando o seminovo de referência, financiamento com taxas diferenciadas Seguros, proteção veicular, emplacamento, som e acessórios automotivos E ainda serviços para o seu carro ficar sempre novo O lugar certo é aqui, no Auto Shopping Rodrigues Está no ar o programa TV Auto Shopping Rodrigues Auto Shopping Rodrigues, o Auto Shopping de toda a Bahia Preços que cabem no seu bolso, carros para agradar todos os gostos Variedade e qualidade você encontra no Auto Shopping Rodrigues Aqui na Avenida Jequitá e a perto do Ferry Boat Olha só que oferta sensacional você vai aproveitar aqui na DG Seminovos Gol 1.6 2012-2013 Sensacional esse carro Ar-condicionado, vidros elétricos, airbag duplo, freios ABS, trava elétrica, direção hidráulica Apenas R$ 25,900, você aproveita aqui na DG Seminovos Quando você acelera, o Brasil também acelera Venha para o Auto Shopping Rodrigues E tem mais essa super oferta para você aproveitar aqui na DG Seminovos Palio Way 1.0 2016-2017 Ar-condicionado, vidros elétricos, airbag duplo, freios ABS, trava elétrica, direção hidráulica Único dono, hein? Apenas R$ 39,00 DG Seminovos Um Auto Shopping completo e perto de você Aqui na Avenida Jequitáia Próximo do Ferry Boat e da Via Expressa Muito mais perto de você O Semi Novo que você procura está no Auto Shopping Rodrigues E a JP Multimarcas está te esperando com ofertas sensacionais como esta Olha só, HB20X 1.6 Automático 2017-2018 Sensacional esse carro Faróis auxiliares, rodas de liga leve, aro 16 Com apenas 23 mil quilômetros rodados, hein? Freios ABS, pintura metálica, retrovisor com repetidor de seta Retrovisor elétrico, vidros e travas elétricos Volante com regulagem de altura Tem também alarme, airbag duplo, ar-condicionado, computador de bordo Som original, sensor de estacionamento Um carro completasso para você e muito barato De R$ 56,900 por apenas R$ 54,900 Ah, ainda tem IP, vem a pago, hein? Vem conferir aqui na JP Multimarcas E a JP Multimarcas tem mais uma super promoção para você Olha só que lindo esse Focus Stream 1.6 2017-2018 Único dono, hein? 15 mil quilômetros rodados apenas Garantia de fábrica Faróis auxiliares, rodas de liga leve, aro 16 Freios ABS, direção hidráulica Retrovisor com comando elétrico Vidros e travas elétricos nas quatro portas Tem também volante com regulagem de altura e profundidade Airbag duplo, ar-condicionado Computador de bordo, kit multimídia Sensor de estacionamento IPVA pago E muito barato aqui na JP Multimarcas, hein? De R$ 59,900 por apenas R$ 49,900 JP Multimarcas aqui no Auto Shopping Rodrigues Funcionando neste domingo até uma da tarde Um Auto Shopping completo e perto de você Aqui na Avenida Jequitaia, próximo do Ferribolt e da Via Expressa Muito mais perto de você Não precisa rodar toda a cidade para encontrar o carro que você tanto procura No Auto Shopping Rodrigues você tem mais de 500 carros, 24 lojas Praticidade, conforto e segurança Aqui na Albatros Seminovos você encontra ofertas imbatíveis como esta Olha só, esse Honda Civic LXR 2.0 Completaço, único dono, 2014 Faróis auxiliares, rodas de liga leve, freios ABS Direção hidráulica, retrovisor com repetidor de seta Tem também retrovisor com comando elétrico Vidros e travas elétricos Airbag duplo, ar-condicionado, bancos em couro Câmbio automático, computador de bordo Kit multimídia, comandos no volante e sensor de estacionamento Sabe quanto? R$ 48,900 é o que você vai pagar aqui na Albatros Seminovos Por esse carro sensacional Honda Civic LXR 2.0 E é claro que a Albatros Seminovos tem mais uma super oferta pra você Olha só que lindo esse Gol 1.6 MSI Trendline 2018 Freios ABS, vidros e travas elétricos Ar-condicionado, airbag duplo Tem também som original, viu? Pintura metálica, super novo esse carro Apenas R$ 38,900 Você não vai perder Então corre pra cá funcionando até uma da tarde aqui no Auto Shopping Rodrigues Você encontra Albatros Seminovos Vem aproveitar tudo que o Auto Shopping Rodrigues tem pra lhe oferecer Proteção veicular, financeiras, oficinas, loja de acessórios, seguradoras, praça de alimentação e muito mais E ofertas imperdíveis como esta da Papitos Car Olha só, esse Aircross Exclusive 2011-2012 Faróis auxiliares, rodas de liga leve Direção elétrica, vidros e travas elétricos Alarme, airbag duplo Ar-condicionado Computador de bordo Sensor de estacionamento Muito barato, hein? De R$ 32,900 por apenas R$ 31,900 Essa super oferta você aproveita aqui na Papitos Car Está procurando um SUV, uma picape, um carro compacto e econômico? Prefere um sedã? Uma esportiva importado? No Auto Shopping Rodrigues são mais de 500 carros Do popular ao prêmio pra você escolher Não perca tempo Venha nos visitar Está vendo quantas ofertas boas tem no Auto Shopping Rodrigues? O que você está esperando? Domingo é dia de fazer negócio Então venha aproveitar essa super oferta aqui na Rossi Car Motors Olha só, esse Logan Expression 1.6 Sensacional 2013-2014 Ele tem direção hidráulica, vidros e travas elétricos Airbag duplo, ar-condicionado Kit multimídia, comandos no volante Sabe quanto? Apenas R$ 31,500 Você aproveita essa super oferta aqui na Rossi Car Motors Aqui no Auto Shopping Rodrigues Funcionando neste domingo até 1 da tarde E tem mais uma mega oferta pra você aproveitar aqui na Rossi Car Motors Fiat Palio Atrativ 1.4 Direção hidráulica, vidros e travas elétricos Airbag duplo, ar-condicionado Apenas R$ 28,500 Venha aproveitar mais essa super oferta Quando você acelera, o Brasil também acelera Venha para o Auto Shopping Rodrigues Venha conhecer a mega estrutura do Auto Shopping Rodrigues E traga toda a sua família pra aproveitar também Olha só, tem ofertas sensacionais Como esta da Rota 93 Esse carro espetacular C3 tendência 1.5 2012, 2013 Faróis auxiliares Rodas de liga leve Aro 15 Freios ABS Direção elétrica Pintura metálica Tem também retrovisor elétrico Vidros e travas elétricos Alarme Airbag duplo Ar-condicionado Computador de bordo E o melhor O preço De R$ 32,900 Por apenas R$ 29,900 Você aproveita aqui na Rota 93 Automóveis Você, meu amigo que está na ilha Meus queridos amigos do Recôncavo De Salvador Da região metropolitana Olha, nunca foi tão fácil comprar um carro Venha para o Auto Shopping Rodrigues E você vai conferir ofertas incríveis Como esta da Salvador Automóveis Esse Nissan March 1.6 2015 e 2016 Olha esse carro Ele tem freios ABS Direção elétrica Pintura metálica Vidros e travas elétricos Airbag duplo Ar-condicionado Computador de bordo Kit multimídia Muito barato, viu? De R$ 33,900 Por apenas R$ 31,900 Esse descontarço de R$ 2.000 Para você aproveitar Hoje, domingo, até uma da tarde Aqui no Auto Shopping Rodrigues Na Salvador Automóveis No Auto Shopping Rodrigues Você encontra mais de 500 carros Com procedência, qualidade E excelentes preços Venha hoje para o Auto Shopping Rodrigues E leve para casa Esse carro sensacional Da Semi Novos Bahia Olha só Esse Nissan March 1.3X 2015 Freios ABS Direção elétrica Retrovisor elétrico Vidros e travas elétricos Alarme Airbag duplo Ar-condicionado Kit multimídia Sabe quanto? De R$ 34,990 Por apenas R$ 32,990 É a sua oportunidade Venha aproveitar hoje Aqui no Auto Shopping Rodrigues Semi Novos Bahia E é claro que a Semi Novos Bahia Tem mais uma super oferta Para você Olha só Esse Fiesta SE 1.0 Tem faróis auxiliares Freios ABS Direção hidráulica Vidros e travas elétricos Alarme Airbag duplo Ar-condicionado Computador de bordo E muito barato De R$ 25,990 Por apenas R$ 24,990 E você encontra aqui Na Semi Novos Bahia No Auto Shopping Rodrigues Não tem dor de cabeça O atendimento é de primeira O estacionamento é amplo Só tem carro bom Bonito E o preço cabe no seu bolso Auto Shopping Rodrigues Fica aqui Na Avenida Jequitag Apertinho do FerriBolt E aqui você encontra WM Veículos Com ofertas sensacionais Como esta Olha só Essa picape S10 LTZ Diesel 4x4 Sensacional Motorização 2.8 2019 esse carro Único dono Vistoria cautelar Tem faróis auxiliares Freios ABS Rodas de liga leve Tração 4x4 Já falei pra você Então Tem direção elétrica Pintura metálica Esse é top de linha Retrovisor elétrico Kit multimídia Comandos no volante Bancos em couro Um carro que você precisa ter Na sua garagem Sabe quanto? De 150 Por apenas 148,900 Essa super oferta Você aproveita aqui Na WM Veículos Quer mais oferta? A WM Veículos Tem pra você Olha só esse Palio Essence 1.6 Faróis auxiliares Direção hidráulica Vidros e travas elétricos Alarme Airbag duplo Ar condicionado Bancos em couro E muito barato De 28,900 Por apenas 27,900 Um super desconto De mil reais Pra você aproveitar Aqui na WM Veículos Se você procura um lugar De fácil acesso Conforto 2018 Olha um carro super espaçoso Com sete lugares Faróis auxiliares Rodas de liga leve Aro 15 Freios ABS Direção hidráulica Vidros e travas elétricos Também tem retrovisor elétrico Alarme Airbag duplo Ar condicionado Câmbio automático Computador de bordo Kit multimídia Comandos no volante Sensor de estacionamento Muito barato De 64,900 Por apenas 63,900 Na Dior Multimarcas O que você está esperando? O Auto Shopping Rodrigues Está funcionando hoje Domingo até uma da tarde Vem aproveitar ofertas Magníficas Como esta aqui Da Coutinho Seminovos Olha só esse Ford Ka 1.0 SE 2016-2017 Com apenas 32 mil quilômetros rodados Freios ABS Direção elétrica Pintura metálica Vidros e travas elétricos Airbag duplo Ar condicionado Computador de bordo E muito barato Anota aí De 34,900 Por apenas 33,900 Descontaço De mil reais Para você Hoje Vem correndo para cá Funcionando até uma da tarde Aqui no Auto Shopping Rodrigues Coutinho Seminovos Um Auto Shopping completo E perto de você Aqui na Avenida Jequitaia Próximo do Ferribolt E da Via Expressa Muito mais perto de você Mas é claro que a Coutinho Seminovos Tem mais uma super oferta Para você aproveitar Neste domingão Olha só Palio 1.6 Essence Única dona Em 2014 Faróis auxiliares Freios ABS Direção hidráulica Vidros e travas elétricos Alarme Airbag duplo Ar condicionado Tem também Computador de bordo Sabe quanto De 39,900 Por apenas 29,900 Vem correndo Aproveitar essa super oferta Da Coutinho Seminovos Auto Shopping Rodrigues O Auto Shopping De toda a Bahia O consórcio É mais uma opção Para você adquirir O seu novo carro E você também Contra essa facilidade Aqui no Auto Shopping Rodrigues Quer saber como fazer O seu consórcio Eu vou chamar ele Que entende muito do assunto Humberto Ferreira Do consórcio Chevrolet Conta pra gente Como é que o nosso Telespectador Pode adquirir Um novo carro com você É verdade É muito simples A você que estiver pensando Hoje em comprar Um veículo novo Ou seminovo Com pequenas parcelas Que vão acomodar No seu orçamento A Chevrolet Traz isso pra você Com uma parcelinha A partir de 463 reais mensais Não tem juros Não tem entrada Não tem taxa de adesão Você pode comprar Um veículo Com até 5 anos de uso De qualquer marca ou modelo E ainda Você que é Microempreendedor Produtor Rural Pra você que tem um CNPJ Nós temos aqui grupos Com lances Baixíssimos pra você É só você ligar Me chamar 99964-7915 E com certeza Eu vou conseguir um veículo Pra você Através do consórcio Da Chevrolet Obrigado Humberto Consórcio é aqui No Auto Shopping Rodrigues O auto shopping De toda a Bahia Quando você acelera O Brasil também acelera Venha para o Auto Shopping Rodrigues Ainda dá tempo Venha hoje mesmo E saia com seu carro novo na mão Siga o Auto Shopping Rodrigues Nas redes sociais Estamos no Instagram Facebook E no Youtube Acesse também O nosso site www.autoshoppingrodrigues.com.br O programa TV Auto Shopping Rodrigues De hoje Vai ficando por aqui Até domingo que vem Às 8 da manhã Tchau pessoal Auto Shopping Rodrigues O Auto Shopping de toda a Bahia